...entendo a sabedoria da calia surra de vez surra de um lugar sabe a que é Mas como eu tenho que chegar aqui no prato com as pessoas de pesqueles são pesqueles que tenham jogado Por mais um grupo de pessoas sobre a cerveja Ou seja, pesqueles percam Perca, pesqueles percam Perca, pesqueles percam Perca, pesqueles percam Perca, pesqueles percam E como é que eu estou aqui Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. 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 Não, não. Não. Não.